Você sabe qual a função do filtro de ar na sua máquina? Partículas de sujeira áspera são presas na superfície, enquanto partículas finas de sujeira são retidas no interior do filtro. Assim, o motor fica protegido contra a poeira abrasiva, o desempenho é mantido, o consumo de combustível fica estável e você pode continuar a ligar sua ferramenta Steel de maneira fácil. Neste tutorial, você aprende a fazer a troca do filtro de ar com o Service Kit da Steel. Vamos lá! Mas antes, se inscreva no canal da Steel e ative as notificações. Primeiro, retire a tampa do filtro conforme o modelo do seu equipamento. Em seguida, limpe a tampa e ao redor do filtro com um pano ou pincel para retirar qualquer sujeira que possa estar na superfície, evitando que ela entre para o interior do motor. Agora, retire o filtro usado e insira no mesmo local o novo filtro que acompanha o Service Kit Steel. Por fim, basta fechar a tampa do filtro e a manutenção da sua máquina está pronta. Realizar a manutenção preventiva é muito importante para garantir o máximo desempenho da sua ferramenta. Para fazer isso de um jeito fácil, conheça o Service Kit da Steel, que além do filtro de ar, acompanha vela e cabeçote de aspiração para manter o seu equipamento em dia. Acesse o link na descrição do vídeo e confira os modelos disponíveis. Até o próximo vídeo!